CapCut.com, da forma que está aqui, vou dar um enter, CapCut para o Windows, aqui está ele, basta você clicar, já vai liberar a opção de download, eu coloco aqui na área de trabalho, aí você vai fazer aqui o download da ferramenta, o executável dele, para fazer a instalação, já baixou aqui, e aqui está o instalador dele, fazer a instalação, clica aqui em abrir, você marca essa caixinha aqui, e aqui você pode ver onde vai ser instalado, que é o disco C2. na pasta do CapCut, barra apps, clica aqui em fazer a instalação, eu estou fazendo a instalação por cima do que eu já tenho instalado, só para que vocês vejam, ele cria aqui um ícone na área de trabalho, que você pode executar a ferramenta novamente, ele vai abrir, e após você fazer a instalação, se você não estiver com sua conta aqui, basta você clicar aqui na opção de conta, colher uma conta, seja aí pelo TikTok, por e-mail, você vai adicionar ela aqui, e aí você escolhe sua conta e clica abrir CapCut quando ele aparecer lá, depois você vem aqui em configurações, vai estar tudo em inglês para vocês aí, e você vai vir aqui na opção de configurações, clica aqui, e você vem direto para a opção de idiomas aqui, e aí coloca em português, clica em salvar, fecha aqui o CapCut, quando você abrir ele já vai estar em português, aí você vai abrir ele vai estar em português, você vem novamente aqui, aí vem em configurações, fazer aqui o passo a passo, se você quiser fazer aqui algumas alterações, beleza? Aqui está para quem dê placa de vídeo, ele já marca automaticamente, olha tudo isso daqui, para poder usar o poder de processamento da placa. Bom, se gostou do vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal, ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo, clique sobre o sininho, sobre o sininho, clique na opção todas, para que assim você receba mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.